Tá aí, tá gravando? Tem certeza? Tá no bagulho, nós vamos passar no YouTube Vai pro YouTube É essa, entendeu? Ó, bêbado, bêbado Tem que ter um banco, banho gelado Ó, é assim Presta atenção, vem comigo Aqui ó A estraga baile, vai estragar a vida Banho gelado Mangueirada, vou ligar a mangueira Vocês vão ver como que dá banho Instrução do dia Vai bem Ó, vou esperar gelar Porque tá quente Geladinha Ó, tá vendo, né? Vocês tão vendo, não são mal Ele que é mal Causou Vem comigo Vem pra cá Tá junto Olha lá Olha lá Olha lá como que dá banho Vocês tão vendo como dá banho Ó, otário Vinícius Otário Ó, vem, vem, vem Vem, vem Só vem O que está冰吗 Ó, vem, vem, vem O que dá banho Olha lá Vem, vem, vem O que dá banho O que dá banho Otário, vem, vem Vacilão Ó Corta, corta, se espira, aprenderam só por hoje.